Aqui a gente estava falando sobre a questão da reindustrialização interna que o presidente Lula anunciou ali durante o discurso dele, falando investimentos em tecnologia, biotecnologia, uso, inclusive, ele falou que a gente importa vários... Como é o nome do... Nossa, me fugiu. As commodities. As commodities. Importação de recursos aqui para a agricultura, potássio, fertilizantes, exatamente, fertilizantes. Ele falou que nós temos aqui recursos naturais para suprir todas as demandas internas. E eu te pergunto de que forma que isso, esses anúncios em relação à indústria, vai beneficiar aqui o Amazonas? Olha, a gente tem que ver os termos de como isso vai acontecer, inclusive os termos do que ele está se comprometendo. O discurso dele está muito compromissado e me parece ele muito consciente dessa imagem internacional em torno da questão climática, em torno do meio ambiente. Não colocou qualquer pessoa no meio ambiente, colocou Marina Silva, que é alguém que é extremamente cuidadosa. Ela tem um zelo muito grande pelas consequências de qualquer intervenção que possam produzir esses danos. Ele subiu a rampa com o indígena, com o cacique Raoni, alguém que foi antagonista do Bolsonaro. Ele teve uma reunião com o Raoni, recebeu o Raoni também, no dia anterior. E a informação que eu tive aqui das fontes é que Raoni fez uma cobrança para ele, para o presidente Lula, em torno de Belo Monte. O que fez Belo Monte pedindo que ele não repetisse Belo Monte. E você lembra que na difusora, quando a gente perguntou, no primeiro momento ele disse que faria de novo. Três meses depois, quando volta lá a Musa, já veio com um discurso diferente, sendo que é possível fazer a geração de energia, essa questão toda que o país precisa, com outros recursos, com outros tipos de tecnologias mais avançadas, sem ser tão degradantes para o meio ambiente e socialmente. Porque as comunidades, as comunidades ribeirinhas indígenas, sofreram com a consequência de Belo Monte, Santo Antônio de Giral, no Amazonas, enfim, tem tudo isso no entorno. Então, o Lula toca nesses assuntos, mas a gente não pode esquecer que ele tem uma série de compromissos públicos, que ele vai precisar honrar. E não honrar esses compromissos não trazem apenas danos com essas bases eleitorais, esses movimentos, esses grupos que o elegeram também. O movimento indígena votou no Lula, em peso. Traz também, como a gente viu no próprio governo federal, reações internacionais. Você lembra lá das reações dos países em relação ao desmatamento da Amazônia e os embargos, que sofreu a questão da produção agrícola do país. Então, tem uma série de detalhes aí que o Lula sabe que vai ter de enfrentar. E penso que até para trazer um contraponto, foi o que ele se comprometeu o tempo todo no discurso. Se você observar, o discurso do Lula foi muito no sentido de garantir, de falar das garantias constitucionais, das garantias mais básicas constitucionais em relação à saúde, à educação, a respeito, à igualdade, ao tratamento das pessoas e o acesso a delas a tudo que representa a democracia. Então, esse é um discurso, se você distanciar do contexto histórico que nós estamos vivendo, que era até básico e óbvio. A Constituição garante isso. Precisa que um presidente fale isso na sua posse? Bom, no momento atual precisa, porque muitas coisas foram desestruturadas, me parece que muitas pessoas, inclusive na mídia, no meio político, não conseguem tomar consciência de que um processo foi todo desmantelado. E é preciso exigir, se o Lula não está fazendo um favor, aplausos para o Lula, é preciso exigir que o Lula e o governo federal e quem tomar posse desse momento retome o processo democrático, retome organizações que os órgãos públicos passem novamente a funcionar, como devem funcionar, como a legislação e a Constituição exigem, e que essas questões avancem, avancem. A própria demarcação que eles comprometem é uma garantia constitucional. Os povos indígenas têm direito a elas, mas até as terras demarcadas sofreram uma série de violências e invasões. Um dos exemplos mais terríveis é o que aconteceu no Vale do Javari, que é uma terra indígena demarcada. Nós fomos aqui testemunhas oculares de tudo que aconteceu, não, que continua acontecendo lá no Vale do Javari.